Quem gostou pode dizer um amém, louvado seja o nome do Senhor, por esse momento especial de adoração, por esse momento onde nós tivemos a oportunidade de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, eu quero só ler um texto como de costume, nós estamos fazendo todas as noites, antes de nós entrarmos na mensagem da semana, é o Salmo 34 se você puder acompanhar, o Salmo 34 especialmente o verso 15, se você quiser anotar o verso 18, porque ele vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, esse mesmo verso se você for lá em 1 Pedro capítulo 3, o verso 12, Pedro escreveu esta palavra para confortar e consolar o coração daqueles irmãos que estavam passando por alguma adversidade, assim como você pode estar passando hoje, assim como você pode estar enfrentando algo que foge da sua alçada e você entrou aqui com o coração aflito, você deu boa noite na entrada, mas a noite não está boa para você, a semana não está boa, o mês não está bom, este ano não trouxe muitas vitórias para você, você enfrentou muitas derrotas, mas você está aqui na casa de Deus, você veio para adorá-lo e a palavra de Deus nesta noite, ela precisa se cumprir na tua vida, amém? E você precisa se lembrar que Deus, Ele está com os ouvidos abertos para ouvir o meu clamor, o teu clamor nessa noite, os nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet também, Deus está com os ouvidos abertos para ouvir o clamor do seu coração, é importante a gente se lembrar disso, porque a gente mais reclama do que a gente clama, já reparou? A gente mais reclama das dificuldades do que a gente clama pela intervenção de Deus, este é o momento que nós iremos clamar, nós não iremos reclamar, nós iremos clamar ao Criador dos céus e da terra, para que Ele possa recriar o nosso lar, para que Ele possa recriar a paz, para que Ele possa abrir uma porta, para que Ele possa fechar outra porta, para que coisas extraordinárias possam acontecer, então pegue aí a sua Bíblia e nós iremos orar, coloque bem pertinho do coração, Senhor Deus e Pai, o nosso muito obrigado por esse momento de adoração, obrigado ao Deus por essa promessa tão extraordinária da tua palavra, que os olhos do Senhor estão sobre cada um dos teus filhos, sobre os justos e os teus ouvidos estão abertos para ouvir o seu clamor, ó Deus querido, são clamores de mães, de filhos, de pais, de avós, são clamores de diversos tipos de pessoas, ó Deus, que neste momento estão sendo direcionados ao teu trono, certo de que o Senhor irá ouvir e que o Senhor fará o melhor por cada um dos teus filhos amados e queridos pelo Senhor, ó Deus querido, assim como o Senhor se inclinou para ouvir o clamor do coração de Davi, como está relatado no Salmo 40, que o Senhor também se incline neste momento para ouvir o clamor de cada um dos teus filhos aqui nesta casa, e que o Senhor ao ouvir, ó Deus, cada clamor, ao ouvir cada luta, cada dificuldade, cada crise, cada medo, cada trauma, que o Senhor possa agir de maneira personalizada na vida de cada um deles, agora Pai nós iremos abrir a tua palavra, humildemente nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento através da unção do teu Espírito, e que o Senhor nos conduza Pai, ao longo dos textos que nós iremos ler, de maneira que os mesmos possam falar de maneira poderosa ao nosso coração, e que as lutas e dificuldades que nós enfrentamos ao longo deste dia, ao longo desta semana, ao longo destes últimos meses, que ela caia por terra em nome de Jesus, e que nós tenhamos liberdade de pensamento para te adorar, com tudo que temos e somos nesta noite, nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, Evangelho de Lucas, o capítulo é o capítulo 19, hoje é a nossa penúltima noite, amanhã nós teremos uma linda festa de batismo, e você é o nosso convidado para estar conosco amanhã, amanhã quem estará conosco na participação musical é a Joyce Carnassale, ela estará conosco amanhã conduzindo o nosso momento de louvor, Lucas capítulo 19, você encontrou aí, amém? Tem alguém porventura na misericórdia? Se tiver, diga aí misericórdia. Tem alguém porventura que não está com a Bíblia e gostaria de uma Bíblia para você ler? Se tiver, levante aí a sua mão, que nós iremos providenciar uma para você. Teve uma voluntária ali que levantou a mão, mas do tamanho que ela está, eu creio que ela não lê ainda. Jesus abençoe ela, né? Capítulo 19, a partir do verso 1, leia comigo, diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo, que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Em outras palavras, os pecadores, aqueles que falham, aqueles que erram. Esta é uma história tremenda do Evangelho de Lucas. Eu sempre gosto de introduzir este tema, lembrando a você, que o Evangelho de Lucas, ele foi escrito para tratar de alguns temas e para falar de algumas pessoas que os outros Evangelhos não apresentaram. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da inclusão. É só o Evangelho de Lucas que vai nos falar sobre a parábola do bom samaritano. É só o Evangelho de Lucas que vai nos dizer que dos dez homens leprosos que Jesus os curou, apenas um voltou para agradecê-lo, e o que voltou não era judeu. E eu não sei se você sabe, mas naquele contexto, quando alguém era diagnosticado com lepra, eram os sacerdotes que diagnosticavam e que os enviavam para o isolamento. Então, quando eles eram curados, eles tinham que se apresentar ao templo. É por isso que Jesus vai dizer que eles deviam ir se apresentar aos sacerdotes. E quando eles eram diagnosticados com lepra, eles não podiam estar no meio social. Eles não podiam frequentar o templo. Eles não podiam frequentar a sinagoga. Eles não podiam abraçar a esposa. E se fosse a esposa, o esposo e muito menos filhos. Ou seja, o fato de Jesus os curar, Jesus não apenas os curou, não apenas os libertou da enfermidade. Jesus restituiu a eles a oportunidade de adorar no templo, de abraçar os filhos, de abraçar a esposa e de poder voltar a trabalhar. Ou seja, o mínimo que se esperava deles é que eles voltassem à presença de Jesus para agradecer. Porque agora eles podiam abraçar a esposa, agora eles podiam estar na presença dos filhos. Mas eles não voltaram. Só voltou um. E o que voltou não era judeu. Quando você avança um pouquinho, você chega no capítulo 8 de Lucas. Lucas traz uma informação para a gente que ela é revolucionária. Todas as campanhas evangelísticas de Jesus, quem as patrocinava era as mulheres. Elas financiavam o evangelismo de Jesus, as campanhas públicas de Jesus, os deslocamentos de Jesus. Elas custeavam tudo isso. Então o evangelho de Lucas é o evangelho da inclusão. É o evangelho que nos apresenta pessoas que eram excluídas, que eram rejeitadas, mas que eram abraçadas, amadas e perdoadas e restauradas por Jesus Cristo. E quando você chega no capítulo 19 de Lucas, essa história é exclusiva do evangelho de Lucas. Mas essa história do evangelho de Lucas, do capítulo 19 que acabamos de ler, ela narra apenas uma das duas histórias que aconteceram em Jericó. Em Jericó não aconteceu apenas o encontro de Jesus com... Zaqueu. Não. Em Jericó também aconteceu o encontro de Jesus com outro homem, chamado Bartimeu. Que na tradução significa filho de Timeu. E quem era Bartimeu? Se você pegar aí na sua Bíblia, capítulo 18, a partir do verso 35, vai nos informar que Bartimeu era alguém que era um deficiente visual. Era alguém que lhe faltava luz nos olhos e dinheiro no bolso. E por conta disso, ele era alguém que era excluído. Ele era alguém que era marginalizado. Ele era alguém que ficava à margem da vida. E o texto vai dizer que enquanto Jesus e os seus discípulos, de uma grande multidão, eles estão indo para Jerusalém, eles estão indo para celebrar a última Páscoa. Porque naquela Páscoa, depois daquele momento, Jesus seria preso e ele também seria cuspido, zombado, rejeitado e crucificado. Aquela era a última oportunidade que Jericó tinha de ter a bênção da presença de Jesus. Aquela era a última oportunidade que Isaqueu e Bartimeu tinham de estar na presença de Jesus. E eu sei que eu estou falando para a gente que está aqui e para a gente que está nos acompanhando. Que pode ser que esta seja a sua última oportunidade de adorar a Deus. Esta seja a sua última oportunidade de você se colocar nos braços de Deus. Nada é mais perigoso do que você deixar uma oportunidade passar. Aquela era a última semana de vida de Jesus na terra, antes da cruz. Depois ele morreu, foi sepultado, ele ressuscitou, mas ele passou 40 dias em um ministério mais direcionado aos seus discípulos. Mas em Jericó, ele não voltou naquela cidade. Isso quer dizer que se Bartimeu e Isaqueu não tivessem aproveitado a oportunidade, eles nunca mais as teriam. Você consegue entender o que é isso? Que há momentos que a gente deixa a oportunidade passar, a gente fala assim, não, mas eu não estou sentindo no meu coração, então vou deixar para a próxima vez. Vou deixar para o próximo mês. No próximo programa, eu me coloco nos braços de Jesus. Jesus estava passando. E o texto, segundo a narrativa aqui, vai colocar que Jesus primeiro se encontrou com quem? Com esse deficiente visual. Com esse que era excluído, com esse que era segregado. Enquanto aqueles estavam indo celebrar a Páscoa, ele estava à margem do caminho, à margem da vida. Ele estava ali esquecido, faltava luz nos olhos e dinheiro no bolso. Só que não bastasse apenas a escassez de dinheiro e de luz nos olhos, as pessoas que olhavam para este homem, elas os via como alguém que era maldiçoado por Deus. Quando você vai em João capítulo 9, Jesus estava passando de uma vila e ele estava indo em direção a outra vila. E os seus discípulos estavam com ele. E no trajeto, enquanto Jesus estava caminhando, Jesus andando ali com os seus discípulos, um deles avistou um homem deficiente. E a pergunta que fizeram foi, mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Não bastasse ele ser excluído, não bastasse ele ficar à margem da vida, não bastasse ele ser rejeitado em alguns ambientes. E é por isso que quando você vai em Atos capítulo 3, aquela hora da oração da tarde, quando Pedro e João, eles vão ao templo, aonde está aquele homem deficiente? Não é dentro do templo, é na porta do templo. Você consegue entender o que é isso? Quem já foi rejeitado sabe o que eu estou dizendo. Naquele contexto. Jesus, ao passar por ali, e ele clama, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e o mandou chamar. Para ele estar na presença de Jesus, ele precisou se levantar. A outra narrativa, que é de Zaqueu, para Zaqueu estar na presença de Jesus, ele precisou descer. Zaqueu, a narrativa vai dizer que ele era um homem rico. Quem era Bartimeu? Um homem pobre e deficiente. Agora, olha aqui dentro dos meus olhos, o Jesus que você veio adorar nesta noite, ele aceita ricos e pobres em sua presença. Não importa a sua condição financeira, a cor da sua pele, a sua nacionalidade, não importa as suas fragilidades, os seus pecados, as suas mazelas, Jesus, ele aceita você que bebe, Jesus aceita você que fuma, Jesus aceita você que se prostitui, Jesus aceita você que lê a Bíblia, e Jesus aceita aquele que não lê a Bíblia. Isso é extraordinário quando você olha no Evangelho. O mesmo Jesus que aceita alguém deficiente, é o mesmo Jesus que aceita um rico, alguém bem colocado na sociedade. Jesus não faz segregação pela marca que você usa, do seu sapato, da sua roupa, ou pelo estilo de carro que você tem, pelo modelo que você tem. Não. Jesus ama você, apesar das suas fragilidades. Ele me ama, apesar dos meus pecados. Jesus é diferente da gente. Porque a gente ama quem nos ama. A gente ama, e se relaciona bem com as pessoas que tem alguma coisa a nos oferecer. Jesus ama você, se importa com você, apesar de, a única coisa que você tem a oferecer a Ele, são os seus pecados, e as suas fragilidades. Esse é o Jesus que a Bíblia nos apresenta. E nós precisamos lembrar disso. Agora, uma vez que você já, eu já fiz essa introdução, eu preciso agora avançar com você rapidamente. Porque a história do capítulo 19 vai dizer, vai destacar algumas características deste homem. A primeira delas, ele vai dizer que ele era o maioral dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus a serviço de Roma. Eles cobravam impostos altíssimos. E esse dinheiro ia para os cofres romanos. Eles distorquiam, eles eram desonestos. E por isso, os judeus olhavam para um publicano e diziam assim, um publicano é um traidor da pátria. Um publicano é alguém que ele não é patriota. Porque se ele fosse, ele não tiraria o dinheiro da sua nação para enviar para os cofres de uma outra nação. Então, um publicano, ele não podia ser nenhuma testemunha no fórum. Um publicano, ele não podia entrar no templo. Porque, uma vez que ele se relacionava com outras pessoas de outras nações, ele era tido como imundo. Então, alguém que aceitava ser um coletor de impostos, ele era expulso da sinagoga. Ele não podia mais se associar com coisas religiosas. É por isso que, quando você lê nessa história, vai dizer que Zaqueu, ele queria o quê com Jesus? Ele queria ver quem era Jesus. Ei, a gente lê a Bíblia, mas a gente não para para observar a profundidade disso. E o que o fez querer ver Jesus? Se os outros líderes religiosos não aceitavam um publicano nem no templo e nem na sinagoga, por que ele queria saber quem era Jesus? Se você for em Mateus capítulo 5, que está antes do capítulo 19, você fala assim, pastor, isso é lógico, mas a minha pergunta é, você já conectou essas duas histórias? Mateus capítulo 5 é o chamado de Levi Mateus. E quem era Levi Mateus? Um publicano. E Jesus o chamou para quê? Para fazer parte do seu grupo de discípulos. Você consegue entender o que Jesus estava fazendo? Jesus estava criando um problema social na mente de muitos religiosos, porque eles estavam dizendo assim, como é que Jesus é o Messias? Como é que Jesus é o mestre? Como é que Jesus é um professor da religião judaica e ele aceita publicanos no grupo íntimo dele? Você já viu que se a gente se relaciona com gente que a sociedade não se relaciona, eles olham para a gente assim com um olhar parecendo que a gente é um extraterrestre? Já reparou? Se você tiver um amigo traficante, a pessoa olha para você e fala, mas como? Você é um homem íntegro, um homem reto, como é que você se aproxima de um traficante e você para, come com ele e ele entra na tua casa? Você já reparou? Parou para pensar nessas questões? Se você recebe alguém na sua casa e essa pessoa, ela é diferente, ela se comporta diferente, ela tem uma opção sexual diferente da sua, o que é que você faz? Como é que você olha para essa pessoa? E como é que as pessoas irão falar sobre você? Olha o que Jesus fala, capítulo 5, Mateus, dá uma olhadinha comigo, por favor, Mateus capítulo 5, deixa a Bíblia falar com você, a partir do verso 27, diz assim, passadas essas coisas, saindo viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me, ele se levantou, deixando tudo e o seguiu, então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, numerosos publicanos, e como é que está na sua Bíblia? E outros estavam com eles à mesa, agora observe o questionamento de alguns religiosos, verso 30, os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, ou, eu falei com Mateus? Ou, era só para testar se vocês estavam prestando atenção? Brincadeira, é Lucas, capítulo 5, irmãos, obrigado, irmã, é que a gente está aqui sendo guiado pelo Espírito, para outra gente errada, brincadeira, é Mateus capítulo 5, irmã, Mateus não, olha, eu de novo aí, Lucas capítulo 5, irmã, isso é falha de memória, os cabelos vão ficando brancos, a gente vai cometendo alguns equívocos, Lucas capítulo 5, e bom que eu estou em Lucas capítulo 5, e eu estou dizendo para a irmã Mateus, capítulo 5, verso 27, leiamos de novo, passadas estas coisas, saindo, vi um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me, e esse se levantou, deixando tudo, o seguiu, então, lhe ofereceu Levi, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos, e outros, estavam com eles, à mesa, os fariseus, e os seus escribas, murmuravam contra, os discípulos de Jesus, perguntando, olha a pergunta, por que comeis e bebeis com, publicanos e, pecadores, preste atenção na resposta, respondeu-lhes Jesus, os são, não precisam de, médicos, e sim os, doentes, eu não vim chamar justo, e sim, pecadores ao arrependimento, observe, observe que Jesus, estava na casa de quem? de um publicano, que ele acabara de chamar, para fazer parte do seu grupo, para fazer parte do seu grupo íntimo, então, estava, é, Jesus estava na presença, de publicanos e pecadores, agora, os escribas e fariseus, os religiosos, aqueles que cuidavam da Torá, da aplicação da teologia, eles estavam questionando quem? os discípulos de Jesus, e o questionamento é, por que que Jesus come, e bebe com publicanos e pecadores, em outras palavras, vou traduzir para você, como é que Jesus se assenta, com esses traidores da pátria, como é que Jesus se assenta, com essas pessoas, que moralmente são questionáveis, como é que Jesus é o Messias, e ele se importa com gente, tão, desprezível assim, e olha a resposta de Jesus, ele disse, olha, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, eu não vim chamar, justos, e sim pecadores ao arrependimento, deixa eu ver as mãos daqueles, que são pecadores, levanta a mão assim, olha para o coleguinha do lado, e fala assim, Jesus veio salvar você, diga para ele, agora, aumenta a frase, fala assim, Jesus veio salvar um pecador, igual a você, diga para ele, igual a você, a gente precisa lembrar, porque muitas vezes, a gente acha, não, 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 eu até vou a igreja, eu louvo, eu canto, mas não, me entregar a Jesus, não, porque eu sou indigno, ninguém é digno, ninguém é digno, é por isso que a salvação, é pela graça, é um favor, e merecido, a despeito de quem você seja, e daquilo que você já tenha feito, nada do que você faça, te tornará digno, de estar na presença de Deus, a não ser pela sua graça, é por isso que você precisa lembrar, Jesus veio salvar pecadores, como você, como a mim, como todos nós, é por isso que, aqui, Jesus recebe, ele come, e se assenta com pecadores e publicanos, você consegue entender, porque que, lá na frente, no capítulo 19, quem é que, quer ver quem é Jesus? Zaqueu, eu entendo que Zaqueu, não estava aqui, porque se ele estivesse aqui, ele não estava querendo ver quem era Jesus, ele já tinha visto, agora, avance para o capítulo 15, por gentileza, por capítulo 15, só para eu te fazer uma pergunta, para você ficar refletindo comigo depois, capítulo 15, verso 1 de Lucas, normalmente a gente gosta das parábolas, filho pródigo e tal, a ovelha perdida, a dracma perdida, mas a gente não lê a introdução das parábolas, e a introdução das parábolas diz assim, aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos, e pecadores, para o ouvir, agora observe, e murmuravam os fariseus, e os escribas, dizendo, este recebe pecadores, e, come com eles, mas Jesus não veio para salvar pecadores, sim ou não? se ele veio para salvar pecadores, quem é que ele tinha que receber em sua presença? pecadores, agora, mas, os religiosos, ficavam estarrecidos, revoltados, e questionavam a teologia de Jesus, e o comportamento de Jesus, porque Jesus recebia pecadores, e comia com eles, deixa eu fazer uma pergunta para você, de que grupo que você faz parte? você em algum momento, então, pare de murmurar, quando o outro peca diferente de você, porque se todos nós somos pecadores, todos nós precisamos do mesmo remédio, chamado Jesus Cristo, então, eu não tenho o direito de colocar o dedo na ferida do outro, uma vez que o meu corpo está cheio de lepra, a gente precisa lembrar disso, porque quem murmura, porque Jesus come e bebe com pecadores, porque Jesus recebe pecadores, são os escribas e fariseus, e observe, estão murmurando no capítulo 5, estão murmurando no capítulo 15, e eles murmuraram na história do capítulo 19, Jesus entrou na casa de Zaqueu, e o que é que eles estão fazendo? em vez de eles celebrarem, e dizerem assim, olha, agora este homem vai parar de ser ladrão, porque Jesus vai transformar a vida dele, não, Jesus entrou na casa errada, você já olhou para alguém e disse assim, nossa, a graça para essa pessoa aí é um desperdício, você já olhou para alguém e falou assim, não, Jesus na vida dessa pessoa aí, nem Jesus dá jeito, não, Jesus pode entrar na vida de qualquer um, não, qualquer uma pessoa pode ir para a igreja, pode ler a bíblia, pode ser batizado, mas este aí, este aí não é digno, você já, já passou esse pensamento na sua cabeça? se já passou, deixa eu te lembrar, você faz parte do grupo dos fariseus e dos escribas, você é um murmurador, Jesus te trouxe aqui, porque ele quer libertar você desse espírito, e sabe por que a gente faz parte desse grupo? porque a gente olha para os outros assim, daqui de cima para baixo, a gente fala assim, olha, eu não sou como você, eu preciso te lembrar, você é sim, ou talvez pior, porque é pecador, e ainda se acha melhor, e ainda julga os outros, percebe o problema? é por isso que quando eu olho para essa história, e eu quero conversar rapidamente, já estamos indo para a parte final dessa história, eu preciso destacar apenas dois pontos a mais nessa história, e você vai, para a parte final comigo, observe, eu já disse aqui, Zaqueu queria ver quem? ele queria ver Jesus, então vamos ver se você prestou atenção na leitura, ele queria ver Jesus, e ele fazia parte de que grupo? do grupo dos pecadores, ele era um? publicano, então ele era um traidor da pátria, era assim que eles entendiam, um publicano, e além de ser um traidor da pátria, ele era corrupto, e além de ser corrupto, ele era um pecador, olha, que mistura, mas ele queria ver, quem era Jesus, observe que o texto não vai dizer, que ele queria saber, do que Jesus era capaz de fazer, o texto não vai dizer, que ele queria ouvir, aquilo que Jesus tinha para dizer, não, ele queria saber quem era ele, e agora preste atenção no que eu vou te dizer, o fato de Jesus receber, publicanos e pecadores, e comer com eles a mesa, isso deve ter despertado, na mente de Zaqueu, o que? eu quero conhecer esse mestre aí, porque todos os outros mestres, todos os outros líderes religiosos, não aceitam publicano, e nem pecadores, nem nos templos, nem na sinagoga, como é que este aí, cura pessoas, liberta pessoas, e aceita a gente, da nossa índole, em sua presença, eu quero saber quem é esse Jesus, eu quero saber esse Jesus, que não exclui, eu quero saber quem é esse Jesus, que abraça, em vez de apontar os dedos, é por isso que ele está querendo saber, quem é Jesus, e observe, agora vem uma pergunta, para você pensar comigo, naquele dia, eu fico imaginando, que ele se arrumou, acordou cedo, pegou a sua melhor túnica, ele, fez uma maquiagem, se fosse um homem vaidoso, igual tem alguns por aqui, fez a sua vaidade, ou a sua vaidade, a sua maquiagem, se preparou, e ele, saiu da sua casa, porque alguém, tinha noticiado, que Jesus passaria em Jericó, o desejo dele, era ver quem era Jesus, o desejo dele, era olhar na face de Jesus, era olhar nos olhos de Jesus, só que quando, ele viu, aquele, movimento, aquela multidão, ele imaginou, Jesus está ali, só que ele, tentou se aproximar, e o texto vai dizer, que por que, que ele não conseguiu, se aproximar, alguém se lembra, por causa da, multidão, depois ele, depois que ele vai falar, da estatura, então, quem foi que impediu, o qual foi o obstáculo, que estava diante dele, a multidão, ele queria ver, quem era Jesus, mas a multidão, que estava em torno de quem, a multidão, que estava seguindo quem, Jesus, e seguindo Jesus, para onde, para Jerusalém, não parece contraditório, que aqueles, que estão em torno de Cristo, em vez de abrir caminho, para aqueles, que querem ver Cristo, chegarem mais rápido, e mais fácil, eles são os primeiros, a se tornarem obstáculos, não parece contraditório, estão indo para Jerusalém, com Jesus, outros querem, se aproximar de Jesus, mas eles se transformam, em um obstáculo, ei, essa não é a primeira vez, que na narrativa bíblica, a multidão, se tornou em um problema, em um obstáculo, quando você vai em Marcos, capítulo 2, vai nos falar, de uma história, de um homem, que era acamado, ele estava em cima, de uma esteira, mas ele tinha, quatro amigos, e amigos de verdade, e eles descobriram, que Jesus, naquele dia, estava em sua casa, lá em Carfarnaum, então eles pensaram, nós já tentamos, de todas as formas, nós já o levamos, em todos os médicos, já utilizamos, todo o conhecimento, da medicina, e nada resolveu, a sua condição, então, nós iremos levá-lo, a presença de quem? de Jesus, e eles se programaram, pegaram aquela maca, e foram em direção, a casa, onde Jesus estava, em Carfarnaum, só que quando eles chegaram lá, o texto vai dizer, que a casa estava cheia, tinha uma multidão, dentro e fora da casa, e ninguém, deu o lugar, ninguém falou assim, não, já que ele está acamado, Jesus tem poder para curá-lo, Jesus tem poder para transformar, a vida dele, então pode passar, coloque ele, na presença de Jesus, não deram espaço, mas aqueles quatro amigos, que eram amigos de verdade, eles não desistiram, por conta do obstáculo, o texto vai dizer, que eles escalaram, eles abriram a brecha, no telhado, e eles desceram, aquele homem, na presença de Jesus, Jesus o curou, estou eu falando para alguém, que está aqui, e você tem enfrentado obstáculos, você tem enfrentado barreiras, para você estar na presença de Jesus, talvez seja um esposo, que não aceita, seja um pai, que não aceita, que você se entregue a Jesus, seja um tio, que critica a igreja, seja um amigo, um vizinho, eu não sei, qual é o obstáculo, que você está enfrentando, ei, se você tem amigos de verdade, estes amigos, não vão dizer para você, assim, olha, deixa para outra semana, você se colocar na presença de Jesus, não, esses amigos, serão os primeiros a dizer assim, eu vou com você, e o que você precisar, pode contar comigo, porque, eu vou te dar o suporte necessário, você avança um pouco mais, no capítulo 5 de Marcos, você tem uma outra história, a mulher do fluxo de sangue, alguém se lembra dessa história? há 12 anos, ela estava padecendo, há 12 anos, se ela fosse casada, ela não abraçava o seu esposo, se ela tivesse filhos, ela não podia estar na presença dos filhos, há 12 anos, sem frequentar a igreja, sem sacrificar nenhum animal no templo, por quê? porque ela era imunda, mas ela ouviu falar da fama de Jesus, e ela pensou, se eu simplesmente tocar em suas vestes, eu ficarei curada, mas ela tentou se aproximar, qual foi a dificuldade que ela enfrentou? a multidão que estava em torno, de Jesus, eu não sei se você se lembra, mas em Mateus capítulo 19, a partir do verso 13, narra uma história traumática, que Jesus ficou indignado, você só vai ter dois lugares da Bíblia, que vai nos dizer que Jesus ficou indignado, o primeiro foi dentro do templo, quando fizeram da casa de adoração a Deus, um comércio, o segundo, foi nesta narrativa, de Mateus capítulo 19, a partir do verso 13, algumas crianças, estavam sendo conduzidas pelos seus pais, a presença de Jesus, para que Jesus as abençoasse, só que, os discípulos agora, agora não, não é a multidão que está impedindo, não são as pessoas de fora, que estão impedindo, são aqueles do círculo íntimo de Jesus, as crianças queriam estar na presença de Cristo, receber a bênção de Cristo, e sabe o que os discípulos estavam fazendo? o texto vai dizer assim, que os discípulos, os repreendiam, e Jesus disse para eles assim, deixai a mim, deixai vim a mim os pequeninos, porque dos tais, é o reino dos céus, é possível que eu esteja falando para um pai, que seu filho quer se entregar a Jesus, talvez você está me acompanhando, seu filho quer se entregar a Jesus, e você diz assim, não filho, você precisa primeiro, se tornar um adolescente, você primeiro, precisa ter mais consciência, que essa é uma decisão muito importante, para você tomar, com pouca idade, ei, se ela é tão importante assim, por que você não deixa ele tomar? Jesus disse para você, nesta noite, filho, mãe, pai, vó, deixai vir a mim, os pequeninos, porque dos tais, é o reino dos céus, eu encontro pais, que dizem que estão indo para Jerusalém, mas não estão preocupados, se os seus filhos querem seguir os seus passos, Salomão, em provércio 22, verso 6, ele diz assim, olha, ensina a criança, no caminho que deve andar, ele não diz assim, olha, ensina o adolescente, ensina o jovem, ensina o idoso, a gente pode ensinar todos estes, mas Deus disse que, você que é pai, crente, que está indo para Jerusalém, você tem que ensinar a criança, no caminho, e tem gente, que diz que está indo para o céu, a minha pergunta é, então quer dizer, que se você morrer antes, seu filho pode se perder, não tem problema nenhum, aí eu encontro, uns falam assim, não pastor, mas o senhor tem que entender, que meu filho ainda é jovem, é pequeno, aí eu pergunto para alguns, ele está em que ano na escola, ah pastor, ele está no quarto ano, já faz prova de matemática, de português, já pode ser reprovado, e ele não tem, ainda, consciência, do que é certo e errado, para servir a Deus, ô pai, minha esposa é pedagoga, você só cobra, aprovação ou reprovação, de uma criança, quando ele tem a capacidade, de colocar no papel, aquilo que ele estudou, é por isso, que no jardim, não tem reprovação, já reparou, é por isso, que a primeira coisa, que eu quero te lembrar, é que se você está indo para Jerusalém, junto com Cristo, e agora é a Celestial, e você está andando, em direção da Nova Jerusalém, não se torne um obstáculo, para aqueles que querem ver Jesus, e querem ir junto com você, seja um facilitador, se alguém chega para você, e fala assim, olha, eu quero me entregar a Jesus, o que é que eu tenho que fazer, para eu ser batizado, você não tem que falar para ele, ei, ei, você acabou de chegar, filho, você precisa primeiro, é demonstrar, que você quer ter compromisso com Jesus, ei, igreja não é empresa, que tem tempo de experiência não, é na empresa, que você fala assim, não, espera três meses, depois de três meses, se você demonstrar, habilidade, competência, aí a gente te contrata definitivamente, por enquanto você está na experiência, tem gente que quer colocar, o irmão que quer se entregar a Jesus, na experiência, não, espera aí três meses primeiro, frequenta todos os cultos, aí depois, então a salvação, não é pela graça de Cristo, é pela frequência, você consegue entender, que hora ou outra, a gente se perde, nessas questões? nós precisamos avançar, para a última parte, a última parte, ela me impressiona, porque no capítulo 19, se você ler comigo, a partir do verso 5, diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque me convém, ficar hoje em tua casa, e o texto vai dizer, que Zaqueu desceu, a toda pressa, Zaqueu desceu, a toda pressa, e ele diz assim, olha, e ele, Zaqueu, aquele corrupto, aquele rejeitado, aquele traidor da pátria, recebeu Jesus com alegria, gente, isso mexe com o meu coração, só que ao mesmo tempo, que você tem Zaqueu, descendo com alegria, e recebendo Jesus com alegria, descendo com pressa, e recebendo Jesus com alegria, você tem a multidão, revoltada, questionando, o fato de Jesus, estar disposto, a entrar na casa de Zaqueu, ei, quando você vê um pecador, se entregando a Cristo, você se alegra, ou você murmura? Pergunta para o coleguinha do lado, pergunta para ele assim, ei, quando você vê um pecador, se entregando a Cristo, você se alegra, ou você murmura? Pergunta para ele, pergunta para ela aí, quando você vê um pecador, se entregando a Cristo, você se alegra, ou você murmura, varão? Tem gente que murmura Mas sabe o que me impressiona? Terceira coisa para você anotar aí Jesus te aceita apesar da reprovação humana Jesus não deixou de entrar na casa de Zaqueu Porque tinha uma galera lá fora questionando o comportamento de Jesus Fale para o colega do lado Jesus te aceita apesar da reprovação humana Diga aí para ele Diga para ele Jesus te aceita apesar da reprovação humana Porque a graça é dele A salvação é dele O perdão é dele A restauração também é dele Você precisa lembrar disso Eu preciso lembrar Última coisa para a gente ouvir uma canção É que ele vai dizer para Zaqueu assim Zaqueu Desce Depressa Gente Quando Jesus vem ao meu encontro Quando Jesus vai ao teu encontro Sabe o que eu aprendo? Jesus tem pressa para habitar no teu coração Jesus tem pressa para entrar na tua casa Jesus tem pressa para fazer parte da tua história Jesus tem pressa para entrar no teu coração Jesus tem pressa para recomeçar a sua vida Porque tem gente aqui que o passado Cometeu muitos erros Muitas falhas Caiu Errou Se machucou E machucou aqueles que estão à sua volta Jesus tem pressa para entrar no teu coração E para dizer assim Olha Hoje Houve salvação Na casa da dona Maria Na casa do seu Antônio Na casa do seu José Porque eu entrei no seu coração Eu entrei na sua vida Sabe o que Zaqueu não disse? Quando Jesus disse para ele Desce de pressa Zaqueu não diz assim Ô Jesus O senhor pode esperar só um pouquinho? Jesus espera só um pouquinho Porque Olha Minha casa não está tão arrumada Para receber o senhor Jesus Espera só um pouquinho Porque foi um trabalho danado Para eu subir nesta árvore Então espera um pouquinho Vamos fazer o seguinte Jesus Volta amanhã Ele não disse isso Sabe o que Zaqueu não disse? Ele não disse assim Jesus olha O senhor sabe que eu tenho negócios né E eu estou ampliando os meus negócios Então Neste momento Jesus Eu não estou com cabeça para a religião Ele não disse isso Sabe Zaqueu não disse Olha Jesus Eu estou fazendo o meu TCC Eu estou terminando o meu curso técnico Então Se espera um pouquinho Jesus Quando eu terminar De fazer o meu TCC Terminar E alcançar a minha formação Aí eu tiro um tempo Para receber o senhor na minha casa Você já reparou que A gente inventa desculpas Para a gente não receber Jesus A gente inventa Situações que não existem Para a gente não receber Jesus A primeira a gente diz assim A gente não é digno A outra a gente fala assim Não mas é porque Esse negócio de igreja Eu ainda bebo Eu ainda fumo Eu ainda gosto de uma pornografia Então Jesus espera Eu vou parar com essas coisas Primeiro depois eu me entrego Aí sabe o que Jesus disse para você? Filho Desça depressa Porque hoje me convém Entrar na tua casa Jesus não falou para Zaqueu assim Pare de roubar Pare com esse comportamento inadequado Depois que você parar com tudo E você tiver uma vida digna Eu entro na tua casa Não Jesus entrou na casa dele Sem colocar condições Só que em toda a casa Que Jesus entra Ele limpa Em toda a casa Que Jesus entra Ele organiza Em toda a vida Que Jesus entra Ele restaura Em todo o coração Que ele entra Ele traz perdão Restauração E renovação de vida É por isso que ele te trouxe Aqui nesta noite Porque hoje Jesus Quer habitar na tua casa Hoje Jesus Quer entrar no teu coração Hoje Jesus quer morar E ele quer salvar A tua vida Alguém nesta noite Que gostaria de dizer para Jesus Jesus O Senhor pode entrar O Senhor pode fazer morada O Senhor pode Tirar aquilo que precisa ser tirado E o Senhor pode colocar Aquilo que precisa ser colocado Alguém aqui nesta noite Com esse desejo no coração Alguém que está disposto A falar para Jesus Jesus o Senhor pode entrar Eu sei que a minha casa Não está arrumada Eu sei que a minha vida Está toda fora De esquadro Está toda fora De eixo Ela está Toda fora de padrão Mas Jesus Assim como o Senhor Entrou na casa E na vida de Zaqueu Entre na minha vida Na minha casa E no meu coração Enquanto ele estiver cantando Se esse é o seu desejo Eu quero desafiar você A se levantar De onde você estiver Não olhe nem para a direita Nem para a esquerda Não se preocupe O que as pessoas vão falar Porque Zaqueu desceu A toda pressa E recebeu Jesus Apesar das vaias Que ele estava recebendo lá Apesar das críticas Que alguém estava dizendo Ei, esse aí é ladrão Esse aí não merece A presença de Jesus Esse aí é indigno Zaqueu estava com sorrisão Porque Jesus é amigo De pecadores E porque Jesus come com pecadores Porque Jesus recebe pecadores Isso quer dizer Que Ele vai te receber nesta noite Amém? Ele vai me receber Então ouça essa canção E se coloque nas mãos de Jesus Ouça Deus falar Através dessa canção com você E você que quer que Jesus Faça parte da sua vida Se coloque em pé E diga para Jesus Jesus, o Senhor pode entrar Jesus, o Senhor pode fazer morada Pedras nas mãos Olhares de acusação Um corpo estendido no chão Aí vem Jesus Aí vem Jesus Dedos mostram ecos De um pecado atroz Poderia ser qualquer um de nós O pecado é assim O pecado é assim Destrói a ligação Mas Cristo sempre vem religar Ele pega em suas mãos E diz Vai e não pegues mais Quando o Salvador Te encontra Nada mais fique igual 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 Quando o Salvador Te encontrar Não dá pra entender O que ele faz Por você É fenomenal Quando esse Jesus Encontrou com Bastibel Ele era cego Ele era rejeitado Ele era apenas O filho de Tibel Jesus restaurou A sua visão Jesus restaurou A sua vida Quando Jesus Se encontrou Com Zaqueu Jesus deu um novo Significado pra sua vida Jesus deu a ele Salvação Restauração Jesus deu a ele Propósito Se você abrir seu coração Pra Jesus Nesta noite Jesus também Ele quer entregar A você Uma bênção especial Um perdão especial Uma restauração especial Ouça A mensagem de Jesus Pra você Como é possível Mudar o coração Deixar de ser Um mero cristão Mudança que flita A imagem do Criador A imagem do Criador Deixar de ser Um impostor O amor de Deus É assim Restaurar Nos dá um novo coração Ele pega em suas mãos E diz Vai, não peques mais Olha só Quando o Salvador Te encontra Nada mais fica igual Igual Quando o Salvador Te encontra Não dá pra entender O que ele faz por você Quando o Salvador Te encontra Nada mais fica igual Igual Quando o Salvador Quando o Salvador Te encontra Não dá pra entender O que ele faz por você Olha só o que ele faz Eu acho lindo isso Mudar o coração Mudar o pensamento Mudar o seu jeito de ser Amém? Mudar o coração Mudar o pensamento Mudar o seu jeito de ser Olha só, meu irmão Mudar o coração Mudar o pensamento Mudar o seu jeito de ser Mudar o coração Mudar o pensamento Mudar o seu jeito de ser É fácil, vamos cantar isso? Muda o coração Muda o pensamento Muda o pensamento Muda seu jeito de ser Agora vamos cantar assim, ó Muda meu jeito de ser Muda o coração Muda o coração Muda o pensamento Muda o pensamento Muda meu jeito Muda meu jeito de ser Mais uma vez Muda o coração Muda o pensamento Muda meu jeito de ser Muda o coração Muda o pensamento Muda meu jeito de ser Quando o Salvador Te encontrar Nada mais Fica igual Igual Quando o Salvador Te encontrar Não dá pra entender Que o que Ele fez Por você Foi incondicional Foi incondicional É fenomenal É restaurador Amém É transformador É transformador Hoje Hoje tem pressa Hoje tem pressa pra entrar Na tua vida E hoje Ele quer Oferecer a você Perdão Restauração Qual vai ser a sua decisão? Por que que você tem deixado Pra depois? Ele vai cantar Uma canção a mais Pra você Mais assim, ó Nada é impossível Nada é impossível Para ti Nada é impossível Amém Nada é impossível Para ti Nada é impossível Nada é impossível Para ti Nada é impossível Nada é impossível Creio que Tu és a cura Creio que És tudo Para mim Ele é mais ainda Creio que Tu és a vida Creio que Não há outro Igual A ti Jesus Eu preciso De ti Não tem mais isso Tudo Entregarei Tudo Entregarei Sim Por ti Jesus Bendito Tu Tu Deixarei Quem quer entregar tudo Canta Tudo Entregarei Amém Entregarei Amém Sim Por ti Jesus Bendito Tudo Deixarei Esse é o momento Que você terá Para você Se colocar nos braços De Jesus Abra o seu coração E vamos orar Senhor Deus e Pai Nesta noite O nosso desejo É colocar tudo Em tuas mãos É colocar a nossa vida Em tuas mãos É colocar a nossa família Em tuas mãos É um filho Ó Deus Que está andando Em caminhos tortuosos Nós queremos colocar Em tuas mãos Ó Deus querido Nós queremos Assim como Zaqueu Receber a presença Do Senhor Na nossa casa Nós queremos Receber a presença De Jesus Na nossa vida No nosso coração Ó Deus querido Que assim como Zaqueu Que nós possamos Ó Deus Nos alegrar Pelo fato De Jesus Querer entrar Na nossa vida Nesta noite Ó Pai querido Receba em teus braços Cada um dos teus filhos Que se coloca Que se lança Que se entregue Em tuas mãos Neste momento Ele se coloca Em tuas mãos Neste rapaz Com as suas lutas E fragilidades Ele precisa Da tua libertação Ele precisa Da tua cura Ele precisa De um milagre Pai Para ele parar Com essa vida De escravidão Dos entorpecentes Que o Senhor Dê a ele Uma nova vida Que o Senhor Dê a ele Uma mudança De vida Que o Senhor Dê a ele Ó Deus Uma nova alegria De viver Com a sua família E em tua presença Abrace também Esta mulher Ó Deus Que neste momento Se derrame em lágrimas Porque só o Senhor Conhece a sua dor As suas aflições Os seus medos E os seus fracassos Tome ela em tuas mãos Neste momento Pai E que o Senhor E que o Senhor Possa fazer dela Uma nova criatura Em Cristo Jesus Que na sua casa Possa Pairar O teu espírito E possa reinar A paz Em cada coração Nós iremos a Deus Para as nossas casas Agora Mas nós queremos Ir sobre a influência Do teu espírito Sendo protegidos E guardados Pelos teus anjos E que o Senhor Nos traga aqui amanhã Para mais um encontro Com o Senhor E com a tua palavra Nós te pedimos Humildemente E o fazemos Em nome de Jesus